Hum, desde a década de 1950 que as telenovelas fazem parte do dia a dia dos brasileiros. De lá pra cá foram muitas emoções, paixões e por que não, muito amor e carinho, quem sabe até saudade. Vamos conferir nesse vídeo quais foram as 10 novelas com maior audiência na história da TV brasileira. Aposta suas fichas que o vídeo tá começando. Qual é a maior audiência das novelas brasileiras? Curte, comenta, bloco social começando. Pois gente, vamos começar por Selva de Pedra, a décima colocada nas maiores audiências das telenovelas brasileiras. Selva de Pedra contava a história de Cristiano Vilhena, o Tony Ramos, que tentava a vida no Rio de Janeiro após cometer um assassinato em duas barras do interior do Rio. Nessa história também tinha Simone Marques e Rosana Reis, que era Fernanda Torres, e também Cristiane Torlone, como Fernanda Arruda Campos. Essa novela é original de 1972, escrita por Jeanette Clare, mas ganhou um remake em 1986 pela mão de Regina Braga e Eloy Araújo. Alcança a décima posição com 59 pontos na audiência. Muita coisa para os padrões de hoje. Dancing Days foi um grande sucesso em 1978 e 79. Parou o Brasil. Muita gente queria saber qual o desenrolar da história da personagem de Sônia Braga, a Júlia de Souza Matos e também a Cristina. Grandes personagens ganharam o Brasil. Carlos Eduardo Cardoso, era o Tony Ramos, Iolanda, Joana Fon. Tinha um grande elenco. Pepita Rodrigues, Reginaldo Faria, Glória Pires, Lauro Corona, Lídia Bronde, Mário Lago, entre outros. Essa novela foi escrita por Gilberto Braga e marcou 60 pontos na audiência. Algo que dificilmente uma novela consegue hoje em dia e fica na nona posição. Sempre que reprisada, muita gente elogia essa novela. Em 1993, o Brasil queria saber a história do Zé Inocêncio e do Jequitibá, um homem que foi ganhar a vida no interior da Bahia e conquistou o coração de muitos brasileiros. Nesse elenco tinha Marcos Palmeira, como João Pedro, Adriana Estreves, Mariana, Patrícia Pilhar, Eliana, Erson Capri, José de Abreu, Luciana Braga, Tarcísio Filho, muita gente legal. A novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa e ficou no ar de março a novembro de 1993. Seu último capítulo foi exibido em sexta e sábado e marcou 60 pontos na audiência. Até hoje, muita gente sabe contar a história do Jequitibá. Em 1990, a elite decadente de São Paulo foi sacudida com Maria do Carmo, a rainha da chucata. Essa novela sacudiu o Brasil geral. Escrita por Silvio de Abreu, ela ficou no ar de abril a outubro de 1990. E contava a história de Maria do Carmo Matias Pereira, do Carmo Regina Duarte, que era uma nova rica paulistana. Ela sofreu com a morte de Laurinha Figueiroa, a Glória Menezes. Bom, ela era apaixonada pelo Tony Ramos, o Eduardo Figueiroa. Mas tinha mais gente. Tinha o Daniel Filho, Renata Sorrá, Aracy Barabarian, que queria ver o prédio na Chon. Tinha Raul Cortez, tinha a nossa querida Nissete Bruno. Bom, foi grande a audiência, marcou média de 60 pontos. Já em 1989, o Brasil queria saber, vale tudo pra ficar rico? Vale vender a casa e deixar a mãe na rua? Vender o próprio filho? Pois é, Maria de Fátima Ascioli, personagem da Glória Pires, fez tudo isso. Deixou Raquel Ascioli, a Regina Duarte, na rua e apaixonada pelo Ivan Meireles, o Antônio Fagundes. Mas o Brasil também quis saber quem matou Odete Reutemann, a personagem da Beatriz Chegal. Mas essa novela de Gilberto Braga sacudiu e muita gente queria saber. Será que as pessoas fazem tudo, matam, vendem, vendem a própria família pra ficar ricos? Sim ou não? A média foi de 61 pontos na audiência. E vale tudo, é a sexta colocada com maior audiência entre as telenovelas brasileiras. Poxa, grande sucesso. Em janeiro de 1979, estreava Pai Herói, um grande sucesso. Muita gente queria saber como acabava o desfecho de André Cajarana, o Tony Ramos, que tentava desvendar o assassinato do pai. O Brasil parou pra saber essa história, que contava com o Tony Ramos, como André Cajarana, Elizabeth Savala, era a Catarina Brandão, a Karina, Glória Menezes, Ana Maria Garcia, Ana Preta, Carlos Zara, marido da Eva Vilma, que já não está mais conosco, e tantos outros atores. Essa é uma das novelas da Jeanette Cléu, uma das maiores escrituras brasileiras de telenovelas. E marcou uma média de 61 pontos. Sempre que reprisada, essa novela dá bastante audiência. 61 pontos na quinta posição. Em 1989, o Brasil queria saber, Sassamutema, era o salvador da pátria, sim ou não? A história se passava em parte em Tangará e em Uruverde, uma cidade fictícia, cheia de frazenda e plantações de laranja. Lá, Juca Pirama era um carrasco. Luiz Gustavo acabou assassinado e o Brasil queria saber quem matou Juca Pirama e Marlene Tássia Camargo. Bom, mas essa novela tinha a grande atuação, digna de Oscar, do Sassamutema, que era o personagem do Lima Duarte. Tinha também a professora Clotilde, Maitei Proença, Francisco Coco, Bete Faria, José Wilke, Lúcia Verispo, nova e linda, o grande ator Thales Panchacon. Bom, Lima Duarte foi fenomenal. Essa novela marcou 62 pontos de média e fica na quarta posição. Em 1990, um ano após o salvador da pátria, o Brasil quis saber, será que Maria Eduarda Pinheiro, a Duda, personagem da Malu Mader, iria brilhar no mundo, nas passarelas da moda mundo afora, sim ou não? Também contava a história do bem sobre mal numa agência de modelos, a agência Kundera. Os irmãos Kundera, Gaspar, Nuno Leal Maia e Alex, Cecil e Thierry disputavam entre o bem e o mal. Se poderiam ou não puxar o tapete um do outro pra conseguir dinheiro, fama e colocar suas modelos mundo afora. E como era um sonho, muitas meninas queriam ser, talvez por isso essa novela tenha dado tanta audiência. 64 pontos e fica na terceira posição como a melhor audiência da história das novelas. Das passarelas da moda para Santana do Agreste, Terra da Cabritinha, Cláudio Hanna na primeira fase. E depois Bete Faria, como Tieta, Antonieta e Esteves. Bom, tinha vários personagens maravilhosos, como Perpétua, Joana Fon, Osná, José Maia, a Carmosina, Lerde Salles, que abria as cartas do Correio. Tinha o Coronel Arthur com suas pombinhas, entre vários outros personagens inesquecíveis. Modesto Pires, o Armando Bogos. Essa novela realmente parou o Brasil. Santana do Agreste entrou para o imaginário popular do Brasil e marcou 61 pontos na audiência, ficando em segundo lugar. Você já sabe o que tinha na caixa da Perpétua? Quem era a mulher de branco? A gente já gravou esse vídeo aqui no canal e muita gente ama essa história. De Santana do Agreste a gente vai para Asa Branca, a terra de quem? Do Roque Santeiro, personagem de José Wilker, que também esse parou o Brasil de vez, não só com o Roque Santeiro, que era um santo na cidade de Asa Branca, como também a história da Viúva Pocina, Regina Duarte, Senhorzinho Malta, o Lima Duarte, a Dona Pombinha, Eloísa Mafalda, Arifontura, Seu Fió e muitos outros personagens, como Zé Medaia e o Toninho. Bom, muita gente amou, adorou, se apaixonou por essa novela, que com certeza é a maior telenovela da história do Brasil. Tinha lobisomem? Sim ou não? A novela marcou 74 pontos de audiência, um recorde que dificilmente será ultrapassado. Roque Santeiro, grande novela. E aí, qual sua novela preferida? Qual a maior audiência para você? Aquela novela que você ficou parado de frente à TV. Quer saber mais sobre as telenovelas brasileiras? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!